O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que vá Sonho com você, choro por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que vá Sonho com você, choro por você O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão